Música Olá, o Pensando Bem está no ar e o tema de hoje é violência sexual contra criança e adolescente. Sabe o que é violência sexual? A violência sexual é uma violação dos direitos sexuais que se traduz pelo abuso e exploração do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes, seja pela força ou outra forma de coerção, a envolver meninos e meninas em atividades sexuais impróprias para sua idade cronológica ao seu desenvolvimento físico, psicológico e social. O abuso e exploração sexual são duas formas, igualmente perversas, com que a violência sexual se manifesta. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foi nesse dia, em 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada e violentada cruelmente no Espírito Santo. A Aracélia foi assassinada, teve seu corpo e apareceu seis dias depois. Seu corpo foi carbonizado e os seus agressores, jovens da classe média alta, nunca foram punidos. A data foi constituída como o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Agora nós vamos conversar sobre esse tema com dois convidados super especiais que estão aqui conosco. Doutora Mônica Maciel, que é juíza da Vara da Infância do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Muito bem-vinda, doutora Mônica. Doutora Mônica. Ao professor Genilto Rocha. Genilto Rocha, que é do Grupo de Pesquisa Includere. Obrigado. Da UFPA. Muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Obrigado. Então vamos, nós estamos no mês de maio, e é um mês, no dia 18, na verdade, a gente reflete sobre essa temática, essa problemática do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente situou historicamente o porquê da data, vocês também podem reforçar sobre isso. Mas vamos começar fazendo uma diferença básica. O que seria abuso e exploração? Doutora Mônica. Qual a diferença, né? Porque... Nossa, doutora, depois o professor Genilto. São conceitos um pouco distintos, né? Alguns estudiosos incluem o abuso, essa categoria maior, a exploração sexual. Mas a exploração sexual é mais voltada a fins comerciais também, quando é em troca de engenheiro, em que é explorado o corpo da vítima, da criança, do adolescente. O abuso sexual é uma prática de violência, quando se pratica ato libidinoso, diverso da conjunção carnal ou estupro, que também hoje inclui, o estupro inclui o ato libidinoso, também a prática de conjunção carnal com vítimas, sobretudo crianças e adolescentes, abaixo de 14 anos, chamado estupro desvulnerável, com o artigo 217-A do Código Penal. Quer dizer que a exploração sexual está vinculada mais especificamente na parte financeira, econômica, comercial. Há uma relação de troca. Além da questão financeira também, algumas pessoas exploram sexualmente crianças e adolescentes por meio de troca de presentes, de ajuda à família. Por exemplo, o caso da exploração sexual que ficou notório aqui no nosso estado, que ocorria no Marajó. As meninas e os meninos eram pagos com gasolina, com óleo, que as barcaças, os navios que atravessam os furos do Marajó transportavam e exploravam sexualmente meninos e meninas naquela região em troca de óleo, por exemplo. Isso, é inadequado utilizar o termo prostituição, infantis e meninos, porque a prostituição remete à voluntariedade, acho que não é o caso. A criança, adolescente, o legislador, de forma muito clara isso, não tem capacidade para consentir no marajó sexual, até porque não compreende, principalmente crianças ainda de tenridade que são também abusadas sexualmente. Nós vivemos muito essa relação aqui no nosso estado do Pará. E tem características também próprias, um pouco, mais fortes aqui no nosso estado. Seria interessante abordarmos um pouco que características tem toda essa questão do abuso e exploração sexual na realidade específica do nosso estado, professor. Eu gostaria de aproveitar para alargar um pouco a ideia do abuso sexual, porque nós também consideramos como abuso sexual um conjunto de práticas que extrapolam a prática que leva a, o termo que a senhora utilizou ainda há pouco, a conjunção carnal, né, então, o ato libidinoso, então, por exemplo, tirar fotografias de crianças para fins sexuais, a gente considera isso uma prática de abuso sexual. O uso da internet para distribuir material pornográfico, isso também é considerado abuso sexual. Então, não deixa de ser também uma forma de exploração, porque vai envolver essa questão para fins comerciais, divulgação de fotos envolvendo crianças, adolescentes, né, nessas práticas. E aqui na nossa região, por exemplo, a questão do abuso sexual e a exploração sexual, eu acho que a gente teria que dar um destaque maior à questão da exploração sexual, dada a vulnerabilidade social que as nossas crianças e adolescentes vivenciam, né, isso acaba dando possibilidade, podemos dizer assim, para os exploradores e os abusadores, mas eu quero destacar os exploradores sexuais, né, lançarem mão da violência sexual para obter favores sexuais de crianças e adolescentes, né, então, o caso que sempre é dado destaque, que são os casos das meninas balseiras do Marajó, né, que já teve repercussão nacional e internacional, é apenas um exemplo. Agora, a exploração sexual, ela passa também por algumas outras modalidades, como essa questão até do tráfico de pessoas, isso mencionado também pelo professor, a questão do Marajó, é ainda, infelizmente, uma realidade da própria família, negociar as filhas, né, para poder receber algo em troca, negociar, para fazer realmente, receber valores em troca, né, e a própria material pornográfica sendo divulgada, a exploração sexual passa por tudo isso, fins comerciais e o abuso sexual, gostaria de registrar, inclusive, é uma realidade que nós observamos na VAR, eu sou titulada VAR de Crimes contra Crianças e Adolescentes em Belém, e quase a literatura também nos traz, porque não é só no nível de Estado do Pará, né, mas, de um modo geral, quase 90%, podemos colocar um percentual de 87%, é isso que a literatura nos traz, de casos de abuso sexual que ocorrem realmente no ambiente intrafamiliar. É isso que eu queria perguntar, né, algumas características do fato desse abuso sexual, principalmente, o abuso sexual se dá num ambiente conhecido da criança, né? Sim, aparece, em primeiro lugar, infelizmente, o pai, seguido do padrasto, também um avô, um tio, um irmão mais velho, ou seja, são pessoas que têm o dever legal de proteger essa criança, essa vítima, e acabam violando seus direitos, violando sua dignidade sexual, com consequências seríssimas, muitas vezes irreversíveis para a vida dessa vítima. Nós vemos como consequência, Padre Bruno, e eu até nem aproveito, aproveito a oportunidade também de agradecer o convite pelo Padre Bruno, que eu não consigo, também, para estar aqui falando, também, em nome do tribunal, as consequências, elas vão desde uma mudança de, as mudanças comportamentais, elas envolvem desde essa questão do baixo rendimento escolar, evasão escolar, depressão, enurese, coprese, né, faça, regride, né, na sua volta a fazer xixi, na calça, na cama, ideações suicidas, ou até mesmo a prática de suicídio, tentativa de suicídio, não só ideações, casos que são registrados também envolvendo, se realmente não combatermos logo de imediato, se não for descoberto logo no início, até porque esse abuso sexual, principalmente nessa categoria estupro de vulnerável, que são crianças e adolescentes, são menores de 14 anos de idade, se conheciam com prática de atos libidinosos, diversas da conjunção canal, sem a materialidade, sem vestígio de materiais, e se não for descoberto logo pela mudança de comportamento dessa vítima, as consequências muitas vezes vão ser irreversíveis, né? Eu queria focar um pouco nesse aspecto, professor, uma criança que é violada, ela apresenta determinado tipo de comportamento, isso inclusive para os agentes de saúde, para os professores, nas escolas e tudo, é importante que eles tenham essa sensibilidade. Falar um pouco disso, que tipo de manifestações, de comportamento essas crianças acabam tendo, que possa remeter a situações graves que tenham sido cometidas com elas? Queria aproveitar, para complementar, para a gente falar isso mais precisamente no ambiente escolar, professor. Sim, essa tem sido a nossa principal preocupação, né? Primeiramente, nós consideramos a escola como uma porta de entrada das denúncias contra casos de violência cometido em relação a crianças e adolescentes. E a escola, ela precisa ser qualificada para identificar casos ou suspeitas de casos de violência sexual que tenha sido cometido contra as crianças e adolescentes que frequentam o estabelecimento escolar. O governo federal, ele tem manifestado essa preocupação e tem criado um conjunto de ações ligadas à política nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma dessas ações que eu gostaria de destacar foi a elaboração do guia escolar, que é um material com fins didáticos, voltado exclusivamente para as escolas, com uma linguagem acessível aos educadores. E esse guia, ele tem como objetivo contribuir na qualificação dos educadores para que esses possam conseguir identificar sinais que são manifestos por essas crianças e esses adolescentes que estão sendo explorados ou abusados sexualmente, né? E também, além de identificar, eles sejam capazes de fazer a notificação, né? Encaminhar a notificação para os setores responsáveis. Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga... Obrigada, exatamente. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje, além do que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, as próprias diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, elas chamam a atenção da necessidade da escola, além de educar, cuidar. E aí faz parte desse cuidar, responsabilidade da escola, procurar criar meios que permitam que essas crianças e esses adolescentes, eles possam ter os seus casos identificados e encaminhados para os setores competentes, conceito tutelar... Mas será que esse dispositivo está sendo utilizado efetivamente, doutora? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para registrar um projeto que nós desenvolvemos na Vara, de Crimes contra a Criança e do Adolescente. Idealizamos o projeto em 2014, iniciamos a execução, chamamos diretores, coordenadores pedagógicos das escolas públicas, municipais, chamando também a CEMEC e também a CEDUC, porque o passo seguinte seria também as escolas estaduais. E lá nós ponderamos essa situação, a possibilidade de iniciarmos essa parceria, como o professor Genildo colocou, a escola é a porta de entrada na rede de proteção nesses casos. Por quê? Como quase 90% acontece no ambiente intrafamiliar e a família se fecha, em muitos casos não chegam ao conhecimento das autoridades, quem é, depois da família, aquele que pode identificar mudanças no comportamento dessa vítima e que possa observar e constatar o vício da prática. É o professor que convive diariamente com essa criança. Mas está acontecendo efetivamente? Porque a relação de afetividade que desenvolve, essa relação de confiança, é possível através disso. Então nós fazemos visitas mensais, levamos a psicóloga, a assistência social da vara, vai também a juíza junto com o Ministério Público também se predispôs a acompanhar, com outras justiças. E lá conversamos, ouvimos, chamamos também pais para que eles possam também participar dessa... Mas eu insisto na minha opinião, ou está saindo do papel, ou dessas orientações, do nível de orientações que são excelentes, não tem dúvidas, mas efetivamente está ocorrendo. Aproveito até para colocar que agora no dia 18, uma data significativa já colocada pelo Francisco, nós chamamos os coordenadores e diretores de escolas já visitadas para um bate-papo, um fórum criminal e lá eles vão nos relatar os resultados e o que na prática eles identificaram. Porque como as visitas, nós damos continuidade, é importante esse feedback. Continuo com a minha pergunta. A gente vem, eu coordeno um grupo de pesquisa... Só um minutinho só. Um minutinho, desculpa. Um minutinho só. Eu coordeno um grupo de pesquisa... Depois a gente vai votar. Eu coordeno um grupo de pesquisa da universidade que vem realizando investigações sobre o papel da escola na rede de enfrentamento. Então, assim, nós temos percebido uma maior quantidade de informações chegando nas escolas. Mas não necessariamente as escolas incorporando esses novos conhecimentos e tornando... Devolvendo isso na prática. Exato. Então, por exemplo, essa discussão do enfrentamento, ela é multissetorial. Então, diferentes órgãos públicos e também instituições privadas vêm realizando um processo de formação, de sensibilização. E são muitas ações hoje voltadas para a escola. Eu gostaria de continuar nesse aspecto. No segundo bloco, a gente vai continuar com essa conversa. Então, pensando bem, faz um rápido intervalo, volta no segundo bloco. Nós estamos conversando com a doutora Mônica Maciel, juíza titular da Vala da Infância e professor de Nilton Rocha, pesquisador da UFPA sobre violência sexual contra criança e adolescente. Voltamos lá. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. E o nosso papo de hoje é sobre a violência sexual contra criança e adolescente. Os nossos dois convidados é a Mônica Maciel, juíza titular da Vala da Infância, e a Nilton Rocha, pesquisador da UFPA. Então, professor de Nilton, o senhor estava nos contextualizando nessa relação da escola. Eu quero voltar justamente nisso. Há uma responsabilidade, a meu ver, muito grande por parte da escola, devido a todas essas circunstâncias. Então, a minha pergunta é, se investe muito em informações, orientações para as escolas, de uma forma geral, mas que retorno está se dando sobre isso, professor? A gente tem feito pesquisa e daí já surgiram algumas dissertações de mestrado defendidas e teses de doutorado. E, infelizmente, o que nós temos percebido aqui em Belém e no interior, porque algumas dessas pesquisas foram realizadas no interior, é a dificuldade que as escolas têm de efetivamente assumir o papel preponderante dentro da rede de proteção. A escola teria um papel fundamental, por exemplo, na prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas, uma das coisas que nós temos notado, primeiro, é a dificuldade da escola se apropriar do debate sobre violência sexual. Essa é uma questão. A dificuldade dos educadores se apropriarem desse debate. Nós temos tantas coisas para fazer. E aí, o argumento, por exemplo, eu escutei argumentos desse, fazendo palestra em escola, professor, depois de me procurar, e diz assim, professor, nós já temos um conjunto de tarefas, mas essa nós temos que assumir. E eu sempre digo assim, pois é, mas esta, além de uma questão moral e ética, também é uma questão legal, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente responsabiliza a escola, responsabiliza a escola, responsabiliza o professor pela tarefa de identificação e encaminhamento. Porque não basta ele identificar, ele precisa identificar e encaminhar. Agora, para ele identificar, ele precisa estar qualificado, porque senão nós corremos o risco de começarmos a transformar um conjunto de coisas, fazer encaminhamentos incorretos, fazer identificações incorretas, essa é uma preocupação. Uma vez, por exemplo, no município do interior, uma professora após uma palestra me procurou e disse assim, professor, eu tenho um aluno que é pedófilo. E eu fiquei assustado na hora com esse depoimento. E ela era professora da educação infantil. E ela dizia que ela tinha um aluno pedófilo, porque ela pegou o aluno da educação infantil, tocando nos órgãos genitais do colega. Então, é um nível de desinformação que precisa de uma intervenção maior nossa. Gostaria até de colocar dois pontos. Nessas visitas que nós realizamos, inclusive antes das visitas, nas reuniões com 42 representantes de escolas, a receptividade foi muito boa. Inclusive, eles colocaram e entenderam muito interessante essa parceria, porque podem se sentir, às vezes, essa questão, medo por sua integridade física ao estar levando denúncia com relação a algum agressor. Houve uma série de fatores. Então, nessas visitas, nós levamos todas as mudanças de comportamento que podem ser identificadas nesse aluno. Chamamos até pais nessa reunião, para que eles possam também verificar a forma de prevenir que o seu filho venha a sofrer, a sua filha, algum tipo de violência sexual. E também recomendamos à escola que monte um grupo com profissionais, com pedagogos ou pessoal professores que tenham maior habilidade para lidar com isso, porque essa abordagem inicial da vítima é muito importante, porque se não souber fazer, não vai revelar. E também se revelar, muitas vezes, até alguns nos relatam que até os pais retiram aquela vítima da escola. Então, tem que saber fazer, ouvir principalmente essa vítima, não deixar vazar a informação para os demais dentro desse ambiente escolar. Esse processo de revitimização. Tudo isso é muito trabalhado nas visitas, que é feito pela Vara, com todo esse cuidado, também com a comparação da psicóloga, da assistente social, que também vão com a equipe. E ouvimos muito os educadores. E eles nos trazem nessas visitas informações a respeito, surgem, inclusive, de forma surpreendente, até algumas mães que queiram relatar terem sido vítimas na infância. Porque muitas vezes esses fatos só serão revelados na fase adulta. Por quê? Porque a vítima, ela teme, não sei... que não acreditem nela, ela teme também, se sente culpada pela prática do abuso, ela acha que é ela que deu causa do sexual. Se sente culpada pela separação da mãe do padrasto, ou da mãe do pai, de gerar esse... desagregar essa família. Então, essa responsabilidade que pesa sobre as costas de uma criança, que não compreende o que está acontecendo, é muito séria. Então, é difícil revelar. É um assunto realmente... Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta muito direta, doutora. A senhora já tratou de algum caso específico que tenha sido provocado por um agente público, por exemplo, um educador, um professor, uma professora, um agente de saúde, que tenha provocado uma determinada situação? Sim. Através da madrasta de uma vítima, quando ela foi ser ouvida durante o processo, a ação penal, pelo estupro de vulnerável, que era praticado por um tio paterno, ela disse que foi a professora que a procurou. E relatou que, através de desenhos, ela achou estranho, e essa criança revelava, através de desenhos, que ela fazia na escola, que poderiam estar indicativos, indícios de prática. Eles foram verificar, pesquisar, e descobriram que era um tio paterno que estava praticando há algum tempo. Porque, infelizmente, além de ser uma prática silenciosa e perversa, porque ninguém tem testemunhas, eles não querem testemunhas, além de trazer consequências irreversíveis para essa vítima, como é no ambiente ultrafamiliar, é difícil chegar ao conhecimento. Então, a criança, para ela revelar, principalmente a criança, para ela verbalizar é mais difícil, até porque ela não compreende o abuso que ela sofre. Então, através de desenhos, muitas vezes através de alguma situação lúdica que ela vai revelar, e o desenho é até uma forma de expressar, quando ela coloca e ela levou até os desenhos para nós vermos durante a audiência, né? Eu vou agora levar um pouco o assunto na nossa realidade específica, até meio cultural aqui no nosso estado. As crianças que são trazidas do interior, as meninas que são trazidas do interior para a casa de família, como domésticas, para tomar conta da criança e tudo. O caso Marielma, por exemplo, foi um caso emblemático. Seria interessante refletirmos um pouco sobre essa cultura que, felizmente, está sendo trabalhada recentemente para que não haja aquela situação de achar que é tudo bacana, tudo legal, né? O trabalho infantil doméstico, muitas vezes, é muito relacionado com essas situações. Professor? Sim, me parece que essa é uma chaga antiga, né? Nesse país. Travestido de ajuda, de caridade, de boas intenções, nós vamos trazer uma menina do interior para morar na nossa casa, e aí, por trás disso, se esconde um conjunto de elementos perversos que vai desde o trabalho infantil, o trabalho escravo mesmo, nós podemos dizer assim, que essas meninas são submetidas, no geral, meninas, né? No geral, meninas. É uma situação perversa que, muitas vezes, essas meninas, muitas vezes, e aí o pior é isso, é o muitas vezes, né? Essas meninas são submetidas à violência sexual. A reunião das duas violências. A violência, exatamente. O que é uma situação extremamente perversa. A Mari... Mari... Marielma. A Marielma, ela é apenas um triste exemplo, né? De uma situação que ela é comum, né? E que a gente pode até dizer assim, se em Belém, por conta de ser a capital, tem diminuído essa questão da vinda de meninas da zona rural para a cidade, a gente não percebe isso nas cidades do interior, onde o Estado é mais falho, né? na fiscalização, na responsabilização, etc. Então, você vai para qualquer cidade do interior do nosso Estado e você vê isso com frequência. Ainda, essas meninas trazidas de zonas rurais para trabalhar na cidade, né? com a promessa de escolarização, com a promessa de melhor cuidado e que acabam sendo vítimas de violência sexual. Eu me lembro, há um tempo atrás, que eu fui fazer uma visita a uma pessoa na Santa Casa de Misericórdia que tinha parido e eu fiquei assustado ao me deparar com uma menina de 13 anos, né? que estava na Santa Casa de Misericórdia, também tinha parido. E, não, ela não tinha 13, ela tinha 11 anos. E isso escandalizou porque era uma menina muito nova, uma criança, literalmente, né? E o que se descobriu, o que se comentou na época, desculpe, é que ela tinha vindo do interior para uma casa de uma família aqui em Belém e ela tinha sido estuprada e engravidou, né? E ela estava só. Então, eram as mães que estavam lá, que estavam cada uma coletando, fazendo uma doação porque a família levou na Santa Casa, deixou para ela parar e não deu nenhuma assistência. Aquilo me chocou. Mas, e aí você fica vendo quantos e quantos casos ocorrem aqui nesse estado, né? Que é uma, é lastimável. E, como ainda pouco foi mencionado pela doutora, nos causa mal-estar o fato de que ainda prevalece um discurso machista quando a pessoa envolvida é uma menina, né? O discurso que se faz sempre é que ela que provoca, ela que seduziu, ela que se colocou à disposição, né? Ela que tentou dar um golpe, né? Ela que quis engravidar para poder se dar bem com a família do que relação financeira. Quer dizer, há sempre uma culpabilização da vítima, né? Da vítima. Acaba vincando o ré. É, exatamente. Acaba vincando o ré. Basta nós vermos os programas policialescos que nós temos nessa cidade. Que sempre, quando vem a baila uma situação dessa, acaba fazendo um discurso machista e moralista que sempre transforma as meninas em ré. Né? Em, 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 em as causadoras. E isso acaba se tornando, isso acaba sendo incorporado nas representações sociais. Né? Então... O pior é quando nós constatamos que a própria mãe, né? E ela se sente dupla, mistraída. A reação, muitas vezes, da mãe é essa, né? Ela vai ser ouvida no depoimento e ela coloca que a filha que seduziu o companheiro dela, o padrasto, no caso. Ela que seduziu. A menina vinha sendo violentada em situação hipotética e até, já houve casos, assim, de nove, até quando aos 12 anos engravidou e foi quando veio ser descoberto. Por essas questões, né? A vítima tem medo, de achar que a mãe não vai acreditar, de terminar o relacionamento, desagregar a família e a mãe vai, até eu coloco isso para o Ministério Público, que ele ingresse também com a ação, com relação a essa mãe que está sendo, no mínimo, né? Ou conivente, ou também vem violar também o direito da filha, da vítima, para colocar que a culpada foi a filha. Mesmo ela vindo se violentar desde os nove, que é ela que seduziu, o padrasto. Então, existe muito, ocorre muito. Então, essas vítimas, realmente, elas estão numa condição de vulnerabilidade, elas precisam de ajuda, a rede de proteção precisa, está fortalecida nessa prevenção a essa prática tão perversa, né? Aí, aí, aí vem a minha pergunta. Há quantos anos nos processos de responsabilização dos violadores aqui no nosso Estado? Nós estamos, assim, a vara, tem a vara especializada em Belém, que fica no Fórum Criminal, ela dá, realmente, tenta dar essa prioridade a esses casos, inclusive, lá é adotado o chamado depoimento especial, o antigo depoimento sem dano, que era comissão no Rio Grande do Sul, e essas vítimas, para não serem revitimizadas, são ouvidas numa sala à parte pela profissional qualificada, que transmite para a sala de audiências, as perguntas, as partes perguntam para não ficar na frente da defesa do juiz, do promotor, eles fazem, elas reformulam de acordo com a capacitação, para que elas não se sintam revitimizadas e tem sido adotado, sim, a pena para um estupro invulnerável, que é prática de ato libidinoso diverso da condição carnal ou condição carnal com crianças e adolescentes até menores de 14 anos, tem uma pena que vai de 8 a 15 anos e tem sido aplicada, a pena, eles têm sido penalizados quando chega o conhecimento e é bom registrar que também, segundo estudos, só 1 em cada 10 casos chega o conhecimento das autoridades, então, na verdade, é 10% e 1 a cada 6 crianças são abusadas sexualmente, então, isso aí é bem preocupante. Seria importante enfatizar bem esse aspecto, a frequência com que isso acontece é impressionante. é impressionante. Os dados estatísticos nacionais e internacionais apontam para isso, para o fato de que apenas uma vítima em 5 tem os seus casos revelados e... como é que eu poderia dizer? A punição no caso? Não, eu estou falando da denúncia. para dar o conhecimento e notificação. Exato, então, é um número muito... Eles colocam até 1 a cada 10, 1 a cada 10, 1 a cada 10, que chega até a denúncia, então, isso é uma situação perversa. E há indícios de que na nossa região é maior ainda esse índice. de que na universidade onde eu trabalho, eu fico surpreso agora, há pouco tempo atrás, eu fui procurado por uma aluna que pediu para ingressar no nosso grupo de pesquisa. E com uma semana ela me procurou e disse que não conseguia mais participar. E eu perguntei se era algum problema interno, ela falou não. Que quando ela começou a estudar o tema, ela percebeu que ela própria tinha sido vítima e estava vindo, foi essa a expressão que ela usou, estava vindo na minha cabeça as coisas que eu não gostaria mais de... de vivenciar. Isso aí. Então, é uma situação absurda, é uma violência muito silenciosa e é esta a perversidade que as vítimas vivenciam. Porque além de terem sido vítimas, elas têm que vivenciar isso no silêncio. A dificuldade de falar, ela está sendo vítima dentro da sua própria casa. Envolve um conjunto de outros sentimentos, sentimentos de paternidade, de sentimento de proteção que deveria ser. Inversão de papel do protetor, né? Exato. Inversão total de papel do protetor que é. De protetor eu posso ser violador. Então, é muito difícil para essas crianças e esses adolescentes, as crianças elas têm uma dificuldade imensa de revelar isso. Os adolescentes têm uma dificuldade também muito grande de revelar e sobretudo porque os adolescentes mais do que as crianças acabam sendo culpados. Mais do que os casos envolvendo adolescentes são muito mais complicados de vir à luz porque há uma culpabilização maior da vítima do que a própria criança. A criança é aquela história se ela denunciar se ela falar você vai ter um conjunto de pessoas que vai acreditar que a criança está sendo vítima. Mas quando se trata de adolescente o papel muda. Então, é aquela que não. O papel muda. Então, como é que eu posso dizer que como é que eu posso dizer que essa moça ela está não foi ela que provocou? Nós estamos conversando com a doutora Mônica Maciel Juíza titular da Vala da Infância e o professor Ginyuto Rocha pesquisador da UFPA sobre violência sexual contra criança e adolescente. Voltamos lá. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem e o nosso tema de hoje é violência sexual contra crianças e adolescente com os nossos dois convidados Mônica Maciel que é juíza titular da Infância e Ginyuto Rocha pesquisador da UFPA. Professor, balancei aqui com o seu nome mas a gente vai começar com o senhor então. de que trata por exemplo o grupo de pesquisa que é desenvolvido na UFPA agora esse terceiro bloco a gente vai se ter um pouco mais a experiência de atividade que a gente acredita que são positivas e que contribui para o combate a esse mal. Mas eu quero também entrar um pouco nessa questão. Eu acho não sei se estou enganado se estou equivocado eu acho que nós como sociedade estamos muito lentos demais em abordar e enfrentar esse problema que é um problema tão sério e que atinge de uma maneira tão cruel por que não dizer justamente os indefesos da sociedade. Sei lá. Bom, vamos conversar a respeito. Eu penso que nessas duas últimas décadas em particular nós tivemos avanços significativos. o fato de nós termos o Estatuto da Criança e do Adolescente o fato de nós termos planos nacionais estaduais e municipais de enfrentamento à violência sexual contra a criança e do adolescente o fato de terem sido criadas instituições com o objetivo de fazer o acolhimento fazer os encaminhamentos significa avanços avanços. porém eu concordo com o senhor que esses avanços eles não estão se dando no mesmo ritmo que as violências são praticadas. Então a gente continua uma desproporcionalidade. É eu creio que sim. É verdade porém que antes estava muito mais submersa essa situação. Sim. Eu creio que hoje essa discussão ela ganhou uma visibilidade. o processo de sensibilização de diferentes sujeitos vem sendo feito acho que com êxito até um certo ponto êxito mas o ritmo precisaria ser acelerado. Eu penso que há uma sensação muito grande dos atores envolvidos com a impunidade a sensação de impunidade nós tivemos um caso aqui no Estado que envolveu uma pessoa pública e que ao final a justiça acabou transformando o réu em como é que diz em não impulsou e quase que em vítima quase que em vítima exatamente então esse foi um caso notório o que cria uma sensação assim de literalmente de o que é que eu estou fazendo aqui vale a pena eu denunciar se eu denunciar vai de fato ocorrer a justiça que se espera em relação a esses casos então essa é uma situação que acaba desestimulando acaba literalmente desestimulando e aí voltando para a pergunta do Francisco nós temos lá na universidade no nosso grupo de pesquisa tentado dar conta de uma de uma dessa dessa desse enfrentamento né desse enfrentamento da violência sexual muita demanda olha lá nós temos trabalhado principalmente com escolas mas como professor da pós-graduação eu também tenho orientado trabalhos na área da saúde né tenho procurado entender por exemplo como os enfermeiros em particular tem feito parte da rede de enfrentamento e aí também é muito decepcionante né é muito decepcionante agentes comunitários de saúde exatamente não no caso os enfermeiros eu trabalho no mestrado de enfermagem da UFPA então os enfermeiros são responsáveis por exemplo pela qualificação dos agentes comunitários de saúde a primeira a primeira coisa que eu percebi foi que essa não era uma discussão feita no curso de enfermagem não é tratado a violência sexual contra crianças e adolescentes não era tratado no curso de graduação né hoje já vem exatamente tem um trabalho muito bom hoje tem inclusive um manual essa é uma primeira coisa por exemplo não é só na área da educação a saúde é outra importante porta de entrada e outra obrigatoriedade do estatuto da violência em relação a saúde e aí o que você percebe quando o estatuto fala do agente público que é obrigado principalmente a área da educação e saúde são os mais os que se deparam mais com as situações dessa doença e aí as entradas por exemplo de crianças ou adolescentes vítimas de violência não são registradas como violência como violência sexual eles eles utilizam outras outras técnicas outras nomenclaturas né terminologias nomenclaturas que por exemplo acaba contaminando a própria estatística né porque aí nós temos um problema de estatística nós ficamos sem saber quantas pessoas foram vítimas de violência sexual e deram entrada em instituições de saúde né então é um outro público que precisa receber qualificação que é o pessoal da área da saúde né que nós lá vemos também uma importante porta de entrada então nós temos feito trabalho de ensino de pesquisa ensino tanto no mestrado como no doutorado né pesquisa orientando dissertações orientando tese doutorado trabalhos de conclusão então essa é um pouco a responsabilidade da academia da academia e a responsabilidade do judiciário do judiciário além dessa questão já contuada com relação a um trabalho preventivo que foi iniciado na vara tentamos a agilização claro dos feitos que chegam a conclusão muitas vezes principalmente por se tratar de ambiente intrafamiliar como nós colocamos e a maioria dos casos não traz vestígio material através do laudo pericial porque é ato libidinoso diverso da condição carnal então não vai trazer vestígio às vezes é pela ação que é prática sexual outras situações de toques íntimos e aí o que acontece essa vítima ela é muito é convencida pela família a encontrar outra versão quando chega no judiciário e houve casos assim que chegou que chegaram à absolvição do agressor porque nós não temos como condenar porque lá ainda que condenássemos através de recursos eu viria conseguir anular essa sentença condenatória porque a palavra da vítima é essencial nesses casos porque a maioria não deixa vestígio de materiais começa com ato libidinoso diversa condição carnal por isso o trabalho preventivo com o auxílio da escola como porta de entrada também depois da família o segundo local mais frequentado por essa vítima onde ela estabelece relação de afetividade de confiança com seu educador e nós esperamos realmente esse retorno e essa parceria dentro da rede de proteção com as escolas gostaria de registrar agora pegamos até os dados do centro de apoio operacional do Ministério Público na área da infância lá em relação também tem o Disque 100 e quem não quiser registrar diretamente pode ligar através da denúncia do Disque 100 foram 147 casos do Disque 100 em 2015 nós estamos com 33 até agora em 2016 esses casos chegam ao conhecimento da Polícia Civil e também ao Ministério Público para fazer a apuração fora os casos que chegam diretamente ao Ministério Público para ajuizar a amendação através de alguém da família ou alguém um terceiro que possa levar então o papel da academia o papel do judiciário tem eu gostaria de tocar agora na responsabilidade da sociedade civil e da mídia o que é que nós podemos falar a respeito qual é o papel da sociedade civil nessa questão e o papel da mídia eu gostaria de colocar em relação à sociedade que a partir da Constituição de 88 o artigo 227 nos trouxe essa previsão e o próprio Estatuto da Cidade de 90 completando 26 anos o artigo 4º ele diz que é uma obrigação da sociedade do Estado e da família então é uma responsabilidade solidária então a sociedade tem também essa obrigação sim de fazer essa concessão pode ser amanhã com alguém da sua família então a pessoa da sociedade civil precisa estar consciente precisa estar denunciando o vizinho que possa verificar que aquela vítima está que aquela criança está sendo vítima de algum tipo de abuso seja sexual seja violência física outro tipo de violência psicológica civil organizada também tem se organizado um pouco em torno dessa temática organizações não governamentais também exaltam organizações não governamentais sobre a questão por exemplo do tráfico do tráfico humano sobre outras questões e o conselho tutelar como está atuando nessa área professor tem algum elemento que possa me ajudar a entender melhor o papel do conselho tutelar nessa área específica sim eu também reputo que houve avanços consideráveis em relação ao conselho tutelar hoje se hoje melhorou bastante inclusive o processo de composição dos membros do conselho tutelar o conselho tutelar também tem sido objeto de formações que são dadas de forma contínua com o objetivo de qualificar os conselheiros em relação aos diferentes tipos de violência que são cometidos contra crianças e adolescentes eu mesmo coordenei na universidade uma especialização chamada escola que protege que também prevê a vaga para membros dos conselhos tutelares o objetivo de qualificar esses atores sociais na identificação de diferentes tipos de violência que crianças e adolescentes são acometidos porém a gente precisa reconhecer as limitações do próprio conselho tutelar limitações de todas as formas estrutural estrutural instrumental imaginem por exemplo que nós temos municípios aqui nesse estado com uma área territorial gigantesca vamos pegar os municípios da Calha Norte Óbito Osoriximiná Monte Alegre que são gigantescos tem territórios imensos e o conselho tutelar é um conselho tutelar para dar conta da zona urbana e de toda a zona rural acho que ainda é o maior município do mundo eu não posso agora nesse momento de essa vida porque houve muitos tempos atrás um dos maiores mais restenços eram um dos maiores municípios do mundo mas houve alguns desmembramentos do município de Altamira não se deve precisar se ele continua mas ele é ainda o maior município do estado do Pará em área territorial inclusive o Ministério também tem feito eles tem um projeto voltado a capacitação os conselheiros é necessário esse ano teve eleição normalmente de conselheiros tutelários eleição um pouquinho conturbada sempre é um pouquinho teve a Palmeira e às vezes eu queria fazer um comentário dois aspectos a questão do conselho tutelar esse processo eleitoral que muitos daqueles que se candidato que se dispõem pouco conhecem inclusive o instrumento principal e às vezes fazem uma carreira para divulgar o nome para vereador fazem parte de base política a interferência política está se tornando muito forte e contamina a própria qualificação da atuação exatamente isso é um fato foi um instrumento pensado de uma forma tão bonita e foi apropriado de outra maneira isso também é um distorcido sim infelizmente e aí eu acho que os movimentos sociais precisam estar mais presente acompanhando os conselhos tutelares participando desse processo porque literalmente o que nós temos visto realmente é essa apropriação dos conselhos tutelares por interesse de partidos políticos com essa finalidade mesmo eles são os primeiros procurados nesses casos de prática de violência para que possam dar também a mim nós estamos já nos orientando para o final do nosso programa não poderia deixar de dedicar um tempo para os nossos telespectadores como denunciar para quem denunciar que caminho seguir para ajudar no enfrentamento desta questão hoje nós temos o Disque 100 que é um número nacional não precisa se identificar não precisa se identificar é gratuito a ligação você pode fazer a denúncia do caso de violência que você conhece ou se você se há uma suspeita de que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de violência você pode ligar para o Disque 100 dando as informações e tem sido um instrumento bastante positivo no sentido de receber as denúncias e fazer os encaminhamentos para os órgãos competentes isso é fundamental agora também os conselhos tutelares é fundamental que nós saibamos onde estão localizados os conselhos tutelares existentes nos nossos municípios que nós procuremos o conselho tutelar para fazer também as denúncias é uma porta de entrada professor eu sou o vizinho de uma família que estou percebendo que a criança está sendo abusada como é que eu vou poder proceder no caso doutora se não quiser se identificar pode ser através do Desque 100 e se não tiver problema em relação a isso não temer às vezes a pessoa teme por sua integridade física seu descanso sua paz já que é vizinhança é complicado então pode também denunciar através do conselho tutelar inclusive nas visitas que nós fazemos às escolas nós levamos todos os dados números de emergência números de plantão quais os conselhos tutelares existentes para que possam saber aonde recorrer localizar o número da promotora de justiça e também do próprio da própria vara porque no caso não só deixar o número a gente já está praticamente no final poderia fazer os 30 segundos de considerações finais começar com a senhora depois o professor de Newton vamos terminar com o padre Bruno eu gostaria assim de novamente agradecer o convite a oportunidade de estar falando de um tema tão importante para a sociedade que são nossas crianças são vitimizadas e amanhã elas serão adultos registraram duas consequências muito nefastas além daquelas que nós já ponderamos que é no caso da menina muitas vezes ela fica com aversão ao sexo oposto e ela até muda a sua questão da opção sexual no caso dos meninos além de reproduzir um comportamento quando chegam na fase adulta eles também vão para uma relação afetiva muitas vezes eles acabam também alterando essa questão mais voltada a essa questão não que nada contra a questão de quem tem essa opção da relação afetiva mas não dessa forma através da violência só ponderando essas situações e da necessidade de nós reunirmos esforços para fortalecimento da rede de proteção parceria escola conselho telar polícia civil polícia militar ministério público judiciário todos os atores da rede lembrando que nós temos um plano estadual de enfrentamento a essa violência sexual nós também integramos o grupo de enfrentamento como tem estamos no comitê estadual estamos fazendo temos o trabalho com a promotora de injustiça que também é minha chará Mônica e Moreira também tem um trabalho voltado a essa área e todos os integrantes da rede a CESG que também é a nossa coordenadoria estadual da Infância e Juventude também tem esse trabalho dentro do tribunal precisamos de um esforço também muito importante o professor colocou aqui o grupo de trabalho voltado à pesquisa e que nós possamos trabalhar não só as vítimas já trabalhamos com elas com atendimento terapêutico a Propaz faz esse atendimento e a gente sabe que precisa dar continuidade ao atendimento psicológico mas o agressor precisamos pensar sobre isso e até eu sugiro a ditadura de linha de pesquisa que possa esse perfil do agressor do abusador ele possa ser trabalhado para que se volte políticas públicas para que ele não reitere conduta porque a pena privativa de liberdade ele vai cumprir mas ele tem inclusive teve sido constatado que ele vai voltar ele vai reiterar a conduta ele vai fazer outras vítimas eu acho que eu tenho ficado preocupado com um certo retrocesso que nós temos visto nesse país nesses dois últimos anos retrocesso no que diz respeito à legislação envolvendo crianças e adolescentes como por exemplo recentemente nós tivemos mudança no estatuto da criança e do adolescente em razão da idade penal nós tivemos retrocessos também em relação a pressões que foram feitas contra o governo federal em relação a alguns programas voltados para crianças e adolescentes para o público LGBT por exemplo nós estamos tendo retrocesso em relação a algumas políticas voltadas para sujeitos vulneráveis como por exemplo prostitutas que também vem sendo programas vem sendo atacados sobretudo no âmbito do congresso nacional casa legisladora então isso me deixa temeroso porque nós não sabemos nesse contexto o que pode ser feito em relação aos avanços que nós tivemos em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes são assuntos que dizem respeito ao nosso cotidiano nós de uma certa maneira devemos estar todos atentos e sentir a responsabilidade da participação para que possamos viver numa sociedade mais digna e mais respeitosa para todos particularmente para as nossas crianças e jovens nós queremos agradecer a sua companhia e voltamos com o próximo Pensando Bem muito obrigado até a próxima tchau tchau Obrigado.